Os contribuintes de Aracaju já começaram a receber os carnês do pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. O dia 17 deste mês é o prazo final para pagamento da cota única. O assessor técnico da Secretaria da Fazenda de Aracaju, Márcio Porto, explica qual foi o índice de correção do valor do imposto. A Prefeitura estabeleceu que a correção do IPTU será tão somente a da variação da inflação pelo IPCA-E. Nesse caso, a legislação nos permite até que a atualização seja não só a correção da inflação, como também aqueles imóveis cujo valor de venda está abaixo no cadastro do valor atual, ele seja corrigido anualmente em mais 5%. Então, o índice seria a inflação mais 5%. Estão definidas as datas que, no caso da cota única, é agora no dia 17 de janeiro. E para quem optar pelo pagamento parcelado, a primeira parcela vencerá no dia 7 de fevereiro e as parcelas subsequentes, no quinto dia útil de cada mês. Quem vai pagar em parcela única terá o desconto. Se ele não tiver nenhuma dívida para com a Prefeitura, o IPTU será abatido em 7,5%. Aqueles que, porventura, tenham alguma dívida, esse desconto será de 2,5%. Tem uma informação importante que é o seguinte. Quando foram gerados esses carnês, eles foram gerados com as informações atualizadas até o dia 16 de dezembro de 2021. Se, porventura, algum contribuinte, durante o período de 17 de dezembro de 2021 até 31 de dezembro de 2021, ele quitou alguma dívida, porventura, existente aqui na Prefeitura, e pretende efetuar o pagamento do IPTU de 2022 com a cota única, ou seja, com o desconto, e aí, nesse caso, ele não estaria mais com nenhuma dívida perante a Prefeitura, o desconto dele não será de 2,5%, será de 7,5%, mas, nesse caso, ele tem que reemitir o carnê. E ele pode fazer isso ou acessando o nosso site através do endereço www.fazenda.aracaju.se.gov.br ou se dirigindo aqui às nossas instalações da Secretaria Municipal da Fazenda, no horário das 8 às 14 horas, e pedir a impressão desse novo carnê, que aí sairá com esse desconto de 7,5%.